Sabe que todos esses anos dando aula eu pego uns perfis aí de desenhistas que são às vezes meio extremos, né? Ou o cara é excessivamente autoconfiante, ele se acha meio supremo das galáxias aí, né? E nem tá tanto assim, como eu também pego muito pessoal que se sabota, né? Que acha que não é bom o bastante, eu acho que sempre tá meio esquisito, né? Claro que não necessariamente um caso muito extremo aí, né? Apesar de que às vezes aparecem uns desses, mas... Casos em que a pessoa tem que desenhar legal, mas ele acha que não tá lá muito bom E rola até o tal do síndrome do impostor, né? Que eu podia fazer um vídeo sobre isso muito em breve aí Que eu também me pego passando por isso às vezes Mas hoje eu vou falar aqui pra você que talvez esteja aí desenhando E meio tem dúvida se você tá bem ou não, né? Tá meio nessa assim Cinco sinais que talvez você desenha melhor do que você imagina É, às vezes você já melhorou muito mais do que você tava imaginando E não percebeu Vamos pro vídeo Sejam todos muito bem-vindos ao Crass Conversa Oficial Meu nome é Thiago Spackett, desenhista, quadrinista, professor de arte Você pode conhecer mais o meu trabalho na prática do editoracraspultocom.br E também os meus cursos nos links que eu vou deixar aqui na descrição E eu tô com um quadrinho novo ali no Catarse em pré-venda No momento que eu tô gravando esse vídeo nós estamos com 60% da meta atingida Você pode acompanhar a gente produzindo aqui nas lives aqui Nas outras nossas mídias também Visita ali a campanha de Animar e os Amigos Secretos Pra você conhecer um pouco da proposta do meu novo quadrinho Junto com a Juliana Canton Que eu tenho certeza que vocês vão gostar E a gente vai lançar na CCXP 2023 Que a Crass Editora vai marcar presença mais uma vez lá Então vamos lá, pessoal Sinais aí que você desenha melhor do que você imaginava, né? Todo mundo já ouviu falar daquele negócio do Dunning-Kruger? Não, né? Aquele negócio da curva da autoconfiança, né? Que muitas vezes quando a gente não sabe nada A gente acha que sabe muito e quebra a cara vendo aí Que tem muito mais aí pra se saber, né? Então nossa confiança vai lá embaixo E a gente começa aos poucos aí a aprender de fato, tá? Talvez você já desenha há um bom tempo E melhorou sem perceber, né? Você já abriu mão daquela coisa de olhar pro teu desenho E achar que você é incrível, né? Que você é brabo Porque você começa a conhecer muita gente E ver quanto ainda você precisa melhorar, né? Você sente o vergonho da profissão, né? E não quer dizer que você esteja ruim, cara Reconhecer que você tem muito pra melhorar Não quer dizer que você tá ruim Então o primeiro sinal dos seus desenhos Que você é melhor do que você imagina É se você já desenha mais poses dinâmicas, né? Seus desenhos já são mais dinâmicos, mais fluidos Você não faz aquela composição travada, né? Que é só horizontal e vertical Ou, vamos falar em figura humana, né? A famosa pose neutra O que que é? Aquele boneco que tá sempre assim, ó Ou de frente Ou totalmente de lado Ou de meio perfil, né? Até eu já falei isso, né? De você quebrar ali, né? O movimento do corpo, né? Não ficar sempre rigidão assim O model sheet de anatomia A gente faz quando tá aprendendo a desenhar E acaba fixando um certo arquétipo Lá por muita preocupação Em acertar sempre a proporção O tamanho do corpo ali Cabeça em relação ao tórax Tudo e tal, né? Mas dificilmente você vai fazer Numa história ou uma ilustração Os bonequinhos sempre assim Parado, né? De frente Ou só de lado assim, né? Aí começa a desenhar o boneco sentado Ele fica assim, né? O corpo parado assim E só a perninha de lado, né? Você já desenhou assim, né? De repente você já tá desenhando Figuras mais dinâmicas, né? Mais elaboradas Com movimento Correndo As suas composições você já explora Mais profundidade Mais perspectiva Não fica só naquela coisa Do boneco aqui E o objeto do lado, né? A gente chama de Composição sem profundidade Só tem um plano, né? Então se você já trabalha E profundidade Um pouco mais de angulação E de forma natural Os seus desenhos É um ótimo sinal Não é qualquer um Que faz isso, tá? Iniciante Dificilmente Pensa em figuras assim Mais soltas Mais espontâneas Até peguei meu caderninho De desenho aqui Esse aqui é meio velho, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, né? Ó, onde eu esbocei isso aqui Tá vendo, ó? Como se fosse um gigante Peludão aí, né? Então Fiz uma brincadeira Com profundidade, assim Isso aqui eu fiz, né? Sem pensar, assim Fui desenhando Um dia espontâneo no caderno Né? Isso aqui tem profundidade Tem ali uma composiçãozinha Não tá aquela coisa Tão parada, ó Um pouquinho antes Eu tava rabiscando O Juvenal aqui, né? Isso aqui já é um desenho Mais basicão, ó Não tem profundidade Não tem dinamismo É só figura parada Isso aqui eu fiz pra Pra soltar Esse caderno é velho, tá? Ó, desenho Um Little Mac aqui, ó Uma vez que você tava testando As canetinhas da Ko e da Sakura Tá vendo que ele tem Pose de lutador Ele tá inclinado Não tá aquela figura, né? Retona Se você já tá mais acostumado A fazer figuras assim É um ótimo sinal, né? Você com certeza Desenha muito melhor Do que você imaginava O segundo sinal é O segundo sinal é Você não se limita mais Só a figura humana Especificamente A personagem boneco Figura humana Você começa a variar Um pouco mais, né? Ou entenda-se também Se você, sei lá Começou a desenhar Porque você gostava De desenhar só Gato, por exemplo, né? Ou pokémons, né? Você já não faz Mais só aquilo Você já faz Coisas mais variadas, né? Isso também é um ótimo sinal E se você ainda consegue Variar um pouco O estilo do desenho Você, ah, quero fazer Um desenho mais super-herói aqui Aqui um pouco mais cartunista Aqui um pouco mais realista Você brinca com isso De vez em quando Com esses tipos de acabamentos Também é um sinal Que você, às vezes É melhor do que você imaginava Tá? Também é uma coisa Que dificilmente Os iniciantes tentam fazer Por conta própria, né? Iniciante costuma ficar Mais naquela zona de conforto Ali sempre nos mesmos vetores, né? Com medo de arriscar e tal Então você já tenta arriscar Mesmo que você erre Mesmo que não fique legal Mas você começa a arriscar Já é um sinal interessante aí, né? Então, sei lá, né? Aqui eu tenho uma figura humana, ó Cara, impressionante ver Caderno velho, né? Eu lembro quando fiz isso daqui, né? Desenho um John Marston aqui Aqui tem uma figura humana Aí mais pra frente Tem aqui um, né? Um capacete do Grievous, né? Ou seja, um máquina, robô Aí teve aquele monstro Que eu mostrei pra vocês De repente fiz um robô Aqui eu gosto muito de mechas, tá? Muito de robôs também Então, assim, você começa a variar, né? Você naturalmente sente vontade De desenhar coisas que saiam ali Do banal, né? Aqui eu fiz uma brincadeira Que eu não conseguia parar de pensar Não, a ver Não dormia porque minha cabeça Não parava de pensar Então, assim, você sai um pouco Sempre daquela mesmice Da figura humana Ou do que você tá sempre habituado Se você já varia mais naturalmente Ou pensa em ilustrações Que contam ali uma historinha Também um sinal Que você desenha melhor Do que você imaginava O terceiro grande sinal Que você é melhor do que esperava É você usa técnicas variadas Ou seja, seus desenhos Não são mais só no lápis Não só aquele desenho de linha, né? Linha e contorno Você, às vezes, mete um nanquim Manda ali um marcador Um tom de cinza Às vezes você joga uma aguada Às vezes você pinta com lápis de cor Às vezes você, né? Joga ali um... Sei lá, uma técnica mista De guache com aquarela Sei lá, e também faz digital Você dá uma brincada Com técnicas diferenciadas, né? Às vezes você faz acabamento Com nanquim, né? Joga ali um contraste mais forte Se você naturalmente já brinca Com acabamentos diferentes Com materiais diferentes Com técnicas diferentes Isso é um sinal também Que você não é mais tão iniciante assim Você não tá mais tão mal Tá? Gente, você pensa que é qualquer um Que sabe usar lápis de cor E aquarela E guache E digital E técnica de nanquim Tem muita gente que Quando começa ali Chega mesmo, tá no nível iniciante O cara nunca usou Um pincel e nanquim na vida Tá? Então se você já sabe aí Usar várias coisas Pode não dominar a técnica Com maestria Pode ser que você ainda Não é tão, né? O supremo na técnica Mas você consegue usar Também é um ótimo sinal Você não é mais ali Um iniciante Que tá começando agora Sabe? Provavelmente Você é melhor Que você imaginava E se você faz isso Tipo no sketchbook Que nem eu mostrei aqui Esporadicamente aí Técnicas variadas Melhor ainda E... Gui Tem uma coisa Que precisava me lembrar agora Precisava me lembrar De uma coisa, cara É É hora de falar rapidinho Aqui do meu Patrocinador, tá? Que é a Nerd ao Cubo Que mandou pra mim Essa caixa Olha que legal Que eles mandaram pra mim Esta caixa Com essa edição aqui Do guia Spoiler Edição de setembro de 2023 Tá aqui, ó Mesmo esquema Que aquela caixa Se você virar do avesso Vira esse toy art aqui, né? E olha só Essa edição, pessoal Vem aqui Uma Tigela Aqui, ó Tigela É um pote aí Né? Do Ranger É o Ranger branco Aqui, né? Né? Ranger branco Muito legal Vem esse imã aqui Muito bacana Também do Superman Ao estilo Capa de quadrinhos Ele tem esse relevo Tem esse recorte Muito bonito também Vem aqui Essa caixinha Com o anel Do Lanterna Verde Cara, isso aqui É resinado É pesadão, cara Olha Tá aqui com a gravura Do Da DC aqui, né? Ou seja Ele é oficial Pra você deixar Aqui o anel, ó É pesadão, viu, cara? Não é Tipo de plástico, não Isso aqui é resinado Pintado Bonitão Vem nessa caixinha E uma camiseta Camiseta aqui Do Rick e Morty Muito bonita Silk, tá? Qualidade boa Camiseta aqui Recebi na edição Deste mês aqui Da Nerd ao Cubo, tá? E você pode aí Adquirir um cupom Desconto exclusivo Usando o cupom CRAS Ali no site da Nerd ao Cubo Somente para assinaturas Pra você tornar membro aqui Da Nerd, tá? E receber aí Esses vários itens De colecionador Super bacanas aí Variados Obrigado, Nerd Pela confiança Aqui no nosso trabalho, né? Você já pode aí Garantir a sua coleção E também alguns números ali, né? Você tem a lojinha deles Com vários itens Pra você conferir Use o cupom CRAS Pra ganhar Trinta reais de desconto Na sua assinatura Da Nerd ao Cubo Quarto sinal Que você desenha melhor Do que imaginava É Você já pensa em composições É Também Um pouco do que Vocês viram aqui, né? Por exemplo, ó Esse aqui tem uma folha Que eu fiz alguns estudos De figuras de animais, né? Aqui a girafa, né? Uma página antes Tem essa Poison Que eu desenhei aqui Ok Nada demais, né? O desenho que eu fiz De eu pensando Já tem uma composição aqui, né? Então Você vê Tá a minha figurinha Dormindo aqui Uma mensagem Can't stop thinking Aqui tem um cenário Aqui embaixo Um monstro Debaixo da cama Então assim Você imagina um desenho Mais construído Com vários elementos De exposição Que conta ali Uma história Se você já consegue Desenhar coisas assim De uma forma Até que natural É um grande sinal Que você também Não é mais um Um iniciante, né? Ó Aqui eu fiz uma brincadeira Com o tiozinho do café, ó Né? O monstro do café Né? Tem uma brincadeira também, né? Da figura O personagem A xicrinha Então Isso tudo aqui Mostra que É um Se você faz desenhos assim Isso é meio natural Pra você Cara, você é melhor Do que você imagina Tá? Você não é mais tão Iniciantesinho assim Pô Você já faz Os negócios legais Tá? Pensar em composição Você Pensa no espaço Da página Você posta no Instagram Né? Que a imagem é quadradinha Pô Uma ilustração nesse espaço Tem que ter toda uma lógica ali Que é diferente Se for num A4 Em pé Ou deitado Tá? Então Também é um grande sinal É que você não é mais iniciante E o quinto E o último item aqui É Você Não depende mais De cópia É Você não depende mais de cópia Pra fazer desenho Pra você aí Encher o seu caderno Fazer o seu desenho do dia Tá? Não é que você não olha a referência Né? Não é que você não pega ali Às vezes uma pose Uma foto Ou você quer desenhar uma roupa Né? Você Busca lá uma imagem Não é que você não busca a referência Mas você não depende De sempre estar copiando O desenho de uma outra pessoa Né? Você quer fazer uma figura Um desenho Uma composição Você pega Faz a sua cabeça ali Você olha a referência Pra pegar alguns detalhes Mas é pra você desenhar É pra você criar Tá? Você não depende disso Né? Muitas vezes Quem tá começando Se não tiver ali uma O desenho do lado Pra ele olhar E reproduzir Não consegue ainda Né? Tem que estar sempre ali Com o guião Pra Pra estar ali imitando Tá? E é natural Não pra você de aprendizado Se você já enche Um sketchbook Desse daqui E tal E vai fazendo assim É... Solto, né? Criando Mesmo que você pegue referência Tipo o desenho ali A Poison, né? Que eu mostrei Tem outros fanarts Que eu fiz também, né? Aqui o Little Mac, né? Eu não peguei um desenho Já pronto do Little Mac Que tem aí na internet E copiei igualzinho Saca? Eu peguei uma pose De um rotador de boxe Olhei mais ou menos Como ele era E fiz aqui Né? Meio que essa ideia Aí sim você tá usando referência E você já tá assim Pô, cara Você já tá Bacana Já tá desenhando Até que mais legal Com certeza, né? Então, gente Muitas vezes Esse sentimento De que eu não sou tão bom assim Acontece exatamente Por ter amadurecido Sobre o processo de aprendizado Sempre tem muito mais Pra gente aprender Conhecer É... Olhar pra frente Ver o quanto ainda tem Pra percorrer É sempre muito mais Muito mais longínquo Do que o que a gente Percorreu até agora É normal Mas não quer dizer Que você não sabe nada Que você tá ruim Tá? Também não quer dizer Que você é o supremo Pica das galáxias Né? Mas assim Pô Ruim também não Saca? E o sentimento de Pô Eu acho que eu tô Começando a entender Isso aqui Olha Eu acho que Tô conseguindo fazer Umas coisas Tô me agradando mais Esse sentimento É super verdadeiro De fato Se você já amadureceu Sua visão E consegue reconhecer O que que tá legal O que que não tá E você sente E você sente isso Do seu desenho Pô Até que ficou legal Gostei do resultado Isso é muito bom Você tá com uma visão Mais madura E provavelmente Sim Os seus desenhos Estão mais bacanas Do que você imagina Tá certo? Então Cara Confia Olha pra você Com valor Com confiança Pô Se você estuda Se dedica Não tem porque você Sentir vergonha Ou algo assim Provavelmente Você é muito melhor Do que você imagina Tenta ter uma visão Sempre justa Tá? E honesta Com você mesmo Nem pra se colocar Num pedestal Mas também Não pra se olhar Com inferioridade Achando que você Não é nada Tá legal? E se você Aí quiser orientação Especializada Alguma coisa Tem ali nos meus cursos Tá? Você pode conferir Aqui no link Da descrição Não esquece De deixar um like Comentário Compartilhar esse vídeo Nos grupos Que você faz parte Porque ajuda muito O canal aqui Pra ajudar o algoritmo Dar uma turbinada Aqui Vamos ver se a gente Chega em meio milhão De inscritos Pessoal Já queria ter chegado Vamos lá Pede o pessoal Se inscrever Porque isso ajuda muito Tá bom? E a gente se fala Nos próximos vídeos Beleza? Muito bem Então é isso aí Estamos conversados Por enquanto Tá bom Pra já Tац Tó 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 Legenda por Sônia Ruberti